Olá amigos, aqui é o Diário do Atirador, com mais um vídeo aí pra vocês, meu nome é Thiago Almeida, eu sou atleta e instrutor de tiro, e esse vídeo vai pra essa galera que pensa que quer ter arma, faz concurso. Pois bem, esse argumento aparece muitas vezes aqui em quase todos os canais armamentistas, e em geral eles vêm de policiais que são desarmamentistas e que acham que a arma de fogo é parte do salário dele. Então, se todo mundo tem acesso, se todo mundo tem porte, se todo mundo tem arma, não tem graça nenhuma ter arma, né? Como é que você vai ostentar aquele objeto de poder, se é um objeto comum, é ordinário e que todo mundo tem acesso, né? Então não teria nenhuma graça. Então, quando a gente milita por liberdade de acesso às armas, essas pessoas sentem que parte do salário delas está sendo tomada, né? Esse argumento foi levantado pelo César e eu achei brilhante, tá? Vamos dissecar ainda mais esse argumento, vamos mostrar por que esse argumento é intelectualmente desonesto, e muitas vezes, mas primariamente intelectualmente pobre, tá? Vamos lá. Primeiro que eu entendo que parte dessas pessoas que fazem concurso público passaram muitos anos estudando para concurso público, dedicaram aí 3, 4, 5, às vezes 10 anos da vida deles numa salinha de cursinho, aprendendo e decorando um monte de coisa para poder passar na provinha. Para o problema de martelo, tudo é prego? A mesma coisa acontece com esses concurseiros, né? Eles acham que todo mundo está disposto a se prestar, a dedicar anos das suas vidas para passar numa provinha, num concurso público, para depois passar o resto da vida fazendo a mesma coisa. Há uma outra parcela da população, muito maior inclusive, muito mais relevante, que não está preocupada com a estabilidade do emprego, não está preocupada com aquele salariozinho lá pingando todo mês. Todos os benefícios que a classe dos servidores públicos tem, algumas outras pessoas têm como prioridade prover produtos e serviços no mercado voluntário, gerar riqueza para o país, inclusive pagar imposto para sustentar os salários dos servidores públicos. Tem muitas outras pessoas que têm outros objetivos de vida e essas pessoas ainda têm direito à vida. Então, se você fala que quer ter arma, faz concurso, e aí eu vou abrir até um parênteses, parte das pessoas que dizem isso são donas de cursinhos, são professores de cursinhos, né? Então, a gente questiona muito se é de fato um argumento intelectual ou uma propaganda do negócio deles. Mas, fecha parênteses, voltamos ao tema. Todo mundo tem o mesmo direito à vida. E é a arma de fogo que vai garantir que você vai poder exercer o seu direito de defesa se um dia você for ameaçado, se um dia você for agredido por algum bandido, por algum infrator. E se o John Jones, o Anderson Silva e 90% dos grandes lutadores profissionais usam armas de fogo ou andam com seguranças armadas, não vai ser eu, a minha vovozinha ou a minha esposa que vão achar que dá pra gente se defender de outro jeito, né? Pois, nestes tempos sombrios, onde o direito de acesso às armas está sendo atrelado a um dispositivo invisível na Constituição que apenas os inteligentes podem ler, que diz que o direito de acesso às armas é apenas para aqueles que demonstrem, que comprovem a efetiva necessidade. Pois bem, se você não tem um raio laser que sai dos olhos, garras afiadas, uma cauda com um espinho venenoso, presas com um maxilar projetado pra frente com força suficiente pra triturar ossos, se você não tem esse tipo de armamento intrínseco à sua biologia humana, pois bem, você precisa de uma arma de fogo, porque há pessoas por aí que têm armas de fogo e estão dispostas a te agredir, roubar o que é seu, avacalhar com você e com a sua família. E pra você que é policial e pensa que o porte de arma que te deram é seu, o César bate muito nessa tecla também. O porte não é seu, meu amigo, o porte é do Estado, o porte é do seu chefe, o porte é do seu cargo. No momento que você incomodar, você vai perder esse porte. E se a gente conseguir colocar na cabeça da maior parte da população que o direito de acesso às armas é um direito inviolável pelo Estado, é uma condição inderente da condição humana, a gente vai conseguir proteger não só todos os outros seres humanos da Terra, como você também, policial, que pode ter a sua arma apreendida por uma perícia, porque você precisou usar no seu serviço, você pode ter a sua arma tomada pela instituição, porque você teve um atrito com o seu chefe, você teve um problema com o governador, com o secretário de segurança, e você que passou a vida inteira combatendo o crime, não vai ficar vulnerável nesse momento onde você mais vai precisar, porque você também tem acesso às armas na sua vida privada, assim como todos os outros cidadãos daquela nação. Então, muito cuidado com esse pensamento de que arma é coisa do Estado, de polícia ou de bandido. Aquele que pensa que arma é só para o Estado ou só para os bandidos, corre um sério risco de ficar na mão do Estado ou dos bandidos. E eu não sei você, mas eu, sinceramente, tenho dificuldade de expressar de qual dos dois grupos eu tenho mais medo. Eu sou Tiago Almeida e até o próximo vídeo.